Eu venho aqui fazer algumas considerações em relação à pandemia atual. Todos os artigos médicos científicos do exterior alegam que é uma zoonuse o coronavírus, ou seja, é uma doença transmitida por animais. Você acredita que foi o pangolim ou o morcego, mas ainda assim se originou em Wuhan, na China, nesses mercados de animais exóticos, onde não se tem cuidado algum com a higienização e o sanitarismo desses animais e do consumo deles. Então, qual é a causa do problema? A gente está focando em álcool gel, assepsia, como é chamado, quarentena, agora remédios e vacinas, mas ninguém está falando a causa do problema e, portanto, a solução do problema. Se a causa foi consumir animais e nós sabemos que a necessidade humana é infinitamente baixa ou talvez nula por pessoas vivendo em dietas veganas e comprovando isso a nível até mesmo científico, será que não seria mais fácil eliminar a causa do problema? Redução drástica ou corte no consumo de produtos de origem animal? A mídia está falando isso? O governo está falando isso? As autoridades usuais de saúde estão falando isso? Não. Estão botando a gente de quarentena, usar álcool gel, máscaras, sugerindo remédios, esperar vacinas, mas ninguém está sugerindo à população redução drástica no consumo de proteína animal durante a quarentena. As pessoas da cidade aqui, onde eu me encontro, estão consumindo churrasco, excesso de proteína animal e comida industrializada. Quando eu vejo elas saindo do supermercado comprando muita carne, muita comida industrializada. Se, obviamente, a gente vai falar, mas o boi não causa doenças. Sim, tiveram várias zoonusas ao longo dos últimos 100 anos vindo de diferentes tipos de animais, mas por mais que não causasse, a gente sabe que o consumo de frutas e vegetais e seus inúmeros micronutrientes, vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, são auxiliadores do sistema imune. Ou seja, auxiliam o sistema imune, o que protege você de vírus. Por exemplo, certos fitonutrientes têm a ação antiviral, antibactericida, anticancerígida, anti-inflamatória, antioxidante. Ou seja, frutas e vegetais deveriam estar sendo enfatizados pelas recomendações em geral ao público como demasiadamente importantes para qualquer doença e, principalmente nesse momento de pandemia, que o consumo de frutas e vegetais formasse a base da nossa alimentação, ao invés de ser a exclusão, a exceção, ser algo, um pequeno lanche de uma banana e a refeição inteira sendo de produtos industrializados, entende? Como muitas pessoas acabam trocando uma refeição por comida industrializada. Então, eu venho aqui nesse vídeo levantar a consciência da população da importância de um estilo de vida saudável. Não estou criticando quarentena, não estou criticando assepsia através de álcool gel e não estou criticando máscaras. Mas, ainda assim, acho que todos nós deveríamos estar falando mais sobre vida saudável e nutrição saudável, que é o que carece a população e é o que essas pessoas doentes que contraíram o coronavírus, por exemplo, na China, a maior parte que faleceu na China e na Itália, que veio a óbito ou que teve complicações sérias, eram pessoas idosas com sistema imune, provavelmente... Nós sabemos que pessoas idosas têm um sistema imune mais comprometido e têm um menor consumo de frutas e vegetais. Ou seja, tendem a viver de forma menos saudável e já têm outras complicações. Então, por que a gente não produz a saúde da população? Não incentiva os hábitos saudáveis. Mesmo que não protegesse contra o coronavírus, fazer o certo nunca é errado. Então, viver de forma mais saudável vai te auxiliar em todos os fatores e, provavelmente, acredito eu, queria auxiliar a todos nós na proteção contra essa pandemia. Então, fica a mensagem de um nutricionista que vive numa dieta crua, foi primariamente composta de frutos e vegetais há 13 anos e salvou sua vida dessa forma, obviamente, de doenças crônicas e não infectocontagiosas, mas ainda assim, comer mais frutos e vegetais não contém contraindicação. Todas as organizações mundiais de saúde e o nosso bom senso sugerem, fruta e vegetal é sempre benéfico à saúde. Vamos incluir mais alimentos frescos e menos processados, descascar mais e desembalar menos ou nada. Muita, mas muita saúde frugal, votos de uma excelente e saudável quarentena a todos vocês. Até a próxima! Muita, mas muita saúde frugal, votos de uma excelente e saudável quarentena a todos vocês. Muita, mas muita saúde frugal, votos de uma excelente e saudável quarentena a todos vocês.